De volta na zona a fazer o que eu sei Mentalidade é outra, não erro onde errei Idade 25, não paro onde parei Mais maturidade, mas o mesmo fora da lei De pouco tempo vi que tudo estava diferente Poucos são os que se falam, pelo menos pela frente Amizades de vários anos, agora estão estragadas A pala de guita-damas, com ofensas abusadas Eu continuo o mesmo, sempre verdadeiro Falo o que tu gostas e o que não gostas, falo o primeiro Quem diga que eu mudei, mas nunca por dinheiro Já tu mudaste, foi destruí-lo, para pataqueiro Faz dias com as tropas, o hustle é diário Atrás do futuro, na cidade do ferroviário No modo literário, praticar o apcedário Essa é a minha vida, esse é o meu documentário Estou de volta na zona, há quem diga que eu mudei Desde que cheguei, estou de volta na zona A ira todo o gás, atrás daquilo que eu sonhei Estou de volta na zona, perceber o que não mereço De quem nunca esperei Estou de volta na zona, passei com quem ambiciona O tempo não perdoa a ninguém Agora estou no estúdio, sou eu e os meus férios Tentaram fechar as portas, esqueceram-se com as janelas Para aqueles que nos apoiaram, sempre acreditaram Essa é a nossa vitória, em troca diz nunca acabaram Mais fortes que nunca, viemos motivados Dois anos depois, já determinados Invadir o mercado, um pouco por toda a parte Trocamento é a zona, é gay, é o reinado E nada nem ninguém, nos vai impedir Para atingir a nossa meta, só agir para conseguir Objetivo é o sucesso, cada rima em cada verso Podes dizer que eu não presto, não és o meu alicerce Dizeres que eu mudei, isso a mim não me diz nada Vê-me a passar na rua, continuo de cara lavada Minha presença incomoda, tenho vim para ficar Atrás do futuro e onde eu quero, vou lá chegar Estou de volta na zona Há quem diga que eu mudei, desde que cheguei Estou de volta na zona Ainda estou do gás, atrás daquilo que sonhei Estou de volta na zona Receber o que não mereço, quem nunca esperei Todo volta na zona, passei com quem ambiciona O tempo não perdoa ninguém